Hoje é um dia especial aqui para a gente comemorar a Páscoa com as crianças do Projeto Algodão Doce. Nós já estivemos aqui no período da manhã e agora na parte da tarde também. Além dessa importância da Páscoa e essa explicação toda para ele, a gente teve a contribuição da enfermeira Cláudia Gasparello aqui também, falando sobre a importância da vacinação, onde procurar, onde recorrer. Então, assim, é um dia de muito aprendizado aí para eles também. Também tem a presença do coelhinho da Páscoa aqui para animar a criançada. Isso, por ser a Semana Santa, uma semana de comemoração da Páscoa, o coelhinho está passando aqui e fazendo a entrega de presentes para todas as nossas crianças do Projeto. Também está sendo comemorado o aniversariante do mês. Isso, a gente aproveita também essa última segunda-feira do mês para fazer o aniversariante do mês com eles. Então, nós tivemos os alunos da turma da manhã, vieram hoje cedo e os alunos da turma da tarde estão aqui hoje colaborando aí e festejando com a gente. Pode falar um pouco o que está sendo trabalhado aqui com as crianças hoje? Toda última quinta-feira, última segunda-feira do mês, nós vamos fazer esses encontros e reuniões aqui com eles. Então, além de trazer o tema da semana, como hoje era a Páscoa, a gente conta com outros profissionais que vão vir trazer um tema da realidade do dia a dia. Hoje a gente escolheu o tema vacinação e tivemos essa contribuição tão importante da Secretaria de Saúde aí também. Legenda Adriana Zanotto